Vamos tentar facilitar a vida aí e entender o que é um sistema de controle em primeira ordem? Então vamos fazer um laboratóriozinho virtual para poder entender como funciona esse circuito. Roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal. Olá, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos fazer a modelagem de um circuito elétrico utilizando o TinkerCAD. E o circuito elétrico que nós vamos fazer aqui é um circuito RC, onde nós vamos avaliar a carga e a descarga de um capacitor. Como sendo o que? Um elemento de um sistema de primeira ordem. Aqui, para poder entender como vai funcionar a montagem do circuito, eu peguei uma fonte. Peguei um multímetro na forma de amperímetro, um multímetro na forma de voltímetro, um osciloscópio, um interruptor, um resistor e um capacitor. As ligações são feitas aqui através dos terminais. E onde nós vamos buscar esses elementos? Você pode vir aqui na barra de componentes. Se for os componentes básicos, como por exemplo o resistor, ele já está aqui. Então é só você selecionar, clicar no resistor e colocar qual o seu valor de resistência que ele já vai fazer atualizando de acordo com o que você digitar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um valor de 10, ele já altera o código de cores do resistor automaticamente. Então, a nossa simulação vai ser feita inicialmente com uma resistência de 5 kOhm. O capacitor. O capacitor a gente encontra também aqui na área de componentes. Só que ele vai estar lá em todos. Então, o capacitor polarizado. Observa que é um capacitor de 1000uF. Uma tensão máxima de 16 volts. O multímetro eu coloquei aqui na função de amperímetro. Então, para poder modificar essa função, você vê o multímetro está aqui em instrumentos, componentes e instrumentos. O multímetro é só selecionar e arrastar para dentro da tela. Você pode escolher aqui como que ele vai trabalhar. Se vai ser como amperímetro, se vai ser como voltímetro ou se vai ser como homímetro. Então, esse aqui vai ser como amperímetro mesmo. Ele vai medir a corrente elétrica que está passando por aqui. Esse aqui vai ser como voltímetro, que ele vai medir a tensão que está atuando nesse capacitor. O osciloscópio, ele também está aqui na área de instrumentos. Observa que ele vai gerar aqui uma função. E nós temos aqui a nossa fonte de energia. Nossa fonte de energia está classificada ou está configurada com uma tensão de 10 volts. Uma corrente máxima de 5 amperes. Aqui, você pode configurar as condições de acordo com o que você tem no teu circuito. Para poder observar como vai ser o comportamento do circuito. Aqui nós temos uma chave, que é uma chave deslizante. Essa chave deslizante também está aqui na área de componentes. Todos os componentes, interruptor deslizante. Observa que ela vai trabalhar de duas formas. Uma forma ela vai servir para poder carregar o capacitor. Na outra forma, ela vai servir para poder descarregar o capacitor. Então, só para a gente poder simular e ver como é que funciona esse circuito. Para poder realizar outras simulações. Então, nós vamos aqui iniciar simulação. A chave nessa posição. Iniciar simulação. Observa que ele vai começar. Tem uma passagem de corrente pelo circuito. O capacitor está sendo carregado. E o valor máximo que foi colocado aqui é de 10 volts. Observa que o capacitor não chega na condição de imediato. Porque a curva dele é uma curva de um elemento superamortecido. Como nós já vimos anteriormente. Essa é a ideia do sistema superamortecido. Por isso que ele é um sistema de primeira ordem. Então, pode observar que ele vai demorar até atingir os 10 volts. Justamente por causa da constante de tempo que nós temos entre o resistor e o capacitor. Quando chegar aqui na condição dos 10 volts, como chegou até agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, mudar a chave. Ele começa a descarregar. Então, ao começar a descarregar. Também vai depender da constante de tempo. Para isso poder ocorrer. Observa que é uma curva de descarga. E isso daí vai depender do que? Vai depender desse conjunto aqui. Então, para esse modelo inicial que nós estamos fazendo. Como uma verificação da aprendizagem. Passar uma lista. Uma sequência. Onde vocês vão simular esses elementos. Modificando o valor de resistor. E o valor de capacitor. Para poder obter as constantes de tempo em cada um dos casos. Tá legal? Vocês gostaram do vídeo? Deixe o like aí no nosso canal. Ative o sino para as notificações. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo.